Por aqui já há banhos de sol e mergulhos. Ainda o verão não tinha começado e já as piscinas situadas no centro de estágios de Melgaço reabriam ao público. Este ano com medidas de segurança reforçadas. Mais um verão, mais uma reabertura das nossas piscinas descobertas, um espaço icónico do nosso concelho, que é muito procurado neste altura do ano, seja pelos locais, seja sobretudo para aqueles que nos visitam. E esperemos que realmente as fronteiras reabram no próximo dia 1 de julho, porque realmente também muitos dos nossos visitantes são aqui oriundos da Galiza. Para quem já conhece o espaço, nota agora pequenas diferenças. Um circuito indica o percurso a seguir para entrar nas piscinas, mas antes ainda há desinfecção obrigatória das mãos e medição da temperatura. São algumas das novas regras que terão de ser cumpridas. Regras tal como desde termos que estipular nas zonas de circulação e indoor o uso obrigatório de máscara, desde termos que ter uma perspectiva muito mais sólida em termos de desinfecção dos espaços que vão entroncar em cerca de períodos de utilização de hora e meia, hora e meia a duas horas em alguns locais e fazemos depois um período de desinfecção durante aquele período com um vírus sido adequado. Dando nota também que vamos trabalhar com produtos que são utilizados em meio hospitalar, no fundo também aportando qualidade e segurança para os nossos clientes. Desde regras que apontam também, e se vocês repararem, toda a estrutura está dividida em espaço de dois metros para as pessoas no fundo terem a noção efetiva do que é o distanciamento social, porque obviamente temos aqui um conjunto de situações de regras, mas que apelamos também no fundo ao espírito de cidadania das pessoas e de cumprimento, porque é uma batalha de todos nós, não é uma batalha só nossa, é uma batalha de todos nós, enquanto cidadãos. E depois uma série de conjuntos de regras que estão exemplificadas em locais devidamente vigentes, na totalidade da instalação, que apontam no fundo para aquela panóplia de opções que as pessoas têm que ler com atenção e têm que cumprir. A nova realidade é diferente, mas aos poucos é retomada alguma normalidade com as devidas restrições. Com lotação máxima de 343 banhistas, as piscinas vão estar abertas todos os dias até ao mês de setembro. Então...